Hoje que eu tô querendo botar o boneco em alguém. Botar boneco aprendeu hoje, já tá tirando onda. Aprendi hoje, já tô me sentindo em casa, galera. Galera, amanhã, sábado, 10 horas da manhã. Aonde? Lá no colégio Lourenço Filho. No centro. A gente vai falar sobre bastidores de arbitragem, o VAR na Copa do Mundo. A gente quer te ver lá. Compareça, hein? Compareça e a gente se vê lá amanhã. E vai ter sorteio de uniforme completo de arbitragem. Se o sorteio der errado, vai ter VAR. Vai ter VAR. Vai ter VAR. E vai ter também sorteio de boné e cartões. E principalmente vai ter uma interação. A gente quer trocar ideias com vocês e bater um papo bem legal. Então apareçam lá amanhã, 10 horas. E vai falar por que você não apitou a final? Não, eu não quero... Treta, hein? Treta, hein? Não, o problema não é isso. A Fê fala, eu não posso. Eu quero saber o time que ele torce, qual que é? Ah, esse amanhã eu falo. Ah, aguarde. Até amanhã, galera. Beijo, tchau. Tchau, tchau.